Ai, ai, mano. PAK! PAK! O mundo de décima temporada do mundo de TSRP já começou. Mas agora já aconteceu bosta. Porque agora tem um tubarão dominando o mundo de TSRP. E também uma bola. Uma bolona grande. Não, tô zoando. Bolona grande não. Só o tubarão mesmo. Tchau. Acabou. Caramba. Tubarão dominando o mundo. Cara. Ah, mano. O mundo mó começou. Oxe, cara. E também esqueci de falar. Para escapar dele, tem que ter água na sua casa. Tem que ter água na casa. Pera aí, eu vou fazer já uma piscininha aqui. Bem grande aqui, que eu acho que o tubarão é grande. Tá bom. Ah! Meu Deus, cara. O tubarão tá dominando o mundo, mano. Um tubarão. Uhum. Um tubarão tá dominando o mundo. Um tubarão, mano. Nós tem que ter água pra poder proteger a gente. Mano, você tem água aí, Cleitinho? Tenho, mano. E olha o tubarão ali, mano. Parece que ele tá arrumando os dentes, cara. Assim. Que estranho. Bora fazer a piscina e bora ignorar o tubarão. Uhum. Parece que ele tá ajeitando os dentes, mano. Aí, mano. Acho que ele prendeu. Mano, esse tubarão é mó burro, cara. Verdade. Ele se prendeu ali com os dentes, mano. Tubarão noob. Acho que agora ferrou, mano. O tubarão tá vindo pra cá. Mano, os dentes dele é todo bugado. Ele viu a piscina. Uma piscina ali. Caramba, ele foi morto, cara. Oi, tubarãozinho. Não me come. Mano, olha ali o tubarão, mano. Eu vi ele comendo uma pessoa. E tá ali, mano, o tubarão. Tenha cuidado, mano. Pera aí. E tá ali embaixo aqui. Uhum, tem uma abelha que tá aqui, ó. Vou tentar entrar dentro desse tubarão e controlar. Caramba, mano. O que que é isso? Eu vou tentar entrar dentro do tubarão. Não, vem que fedor, mano. Tem um monte de pessoa morta. Eu só vou controlar ele. Top, mano. Controlar o tubarão. Gostei. Outra pessoa morta. Eu vou ficar aqui dele. Não vou controlar ele. Deixa ele se andar sozinho. Pera. Esse... Ah, não. Mentira que ali eu entrei no negócio dele, mano. Ah, não. Eu entrei na bunda dele, véi. Ah, não, véi. Rapaz, agora eu tô fedendo por bosta de tubarão, mano. Ah, eu entrei na bunda dele. Corre, negado. Que isso, mano. Uau. Outra pessoa. Animal home. Animal craft. O que é isso? Mano, eu tô de pessoa aqui, mano. Eu vou um pouquinho pra trás. Prontinho. Meu Deus. Eu até arrotei, mano. Mano. Ai, não. Ele me cuspiu. Ah. O tubarão já comeu um monte de pessoas. Tomem cuidado. E ele pode cagar as pessoas. Que isso, mano. Tô vendo o tubarão ali cagando. Tá cagando aquele tubarão, mano. Que isso, mano. Ele tá cagando. What the fuck, mano. Tubarão cagão, mano. Que isso, gente. Olha lá, mano. Que que é isso, mano? Que isso, mano? Que bunda aberta é essa? Entendi. O tubarão tá mudado. O tubarão tá mudado. O nome tem de pessoa ali, mano. Que ele cagou, velho. Esse dia. Ah, tá aqui. Baldi's Basics. Mano, que música é essa que ele... Que alguém tá cantando. Que isso? Ele comeu o negócio agora, cagou. Meu Deus. Que isso, mano? Mano, o tubarão ali tá todo bugado. Tá vendo, Cleitinho? Mano, o tubarão tá todo bugado. O tubarão é todo bugado. Mano, o tubarão é bugadaço, mano. Que que é isso? Parece um elástico. Eu vou entrar aqui dentro dele. Não! Caramba, mano. Ai, eu quero entrar na minha casa. Que isso? Um teleportão maluco aqui do nada. Meu Deus. Vou entrar aqui. Vou só tomar cuidado com aquele bicho. Caramba. É... Gente, eu não sabia disso, não. Agora eu aprendi como que sobe no elevador. Eu tava com um monte de burrice e não sabia subir nisso, tá, gente? Desculpa. Mano, bora se proteger desse tubarão, mano. Uhum. Mano, eu tô com medo, cara. Não fica com medo, não. Se você falar que tá com medo, você morre. Meu Deus, cara. Caramba, mano. Parece que o tubarão tá aqui perto. Mano, eu tô vendo na janela o tubarão. O tubarão tá aqui. Oi, tubarão. Ele quebrou a minha janela. Meu Deus, eu tô sendo sugado. Eu não quero ser comido. Miguel, o tubarão tá na sua janela. Eu vou entrar dentro do tubarão. Ai, eu quebrei minha cabeça. Eu tô bem. Eu tô dentro do tubarão, mano. Meu Deus, eu não posso fazer muito barulho. Eu caí na bunda dele. Meu Deus, eu vou voltar pra minha casa. Não tem outro jeito. Eu tenho que entrar na casa do Miguel. Miguel. E aí, Miguel. Não é pra você estar no seu apartamento. Eu escapei, mano. Eu não consegui entrar na bunda dele, mano. Como assim? Eu não sei, mano. Minha casa foi quebrada. Eu vou escapar. Eu vou ficar dentro do elevador. Mano, ele não sabe que o elevador é louco. Ele tem dente elástico. Matou o x-tech de oito. Pera. E aí, x-tech de oito. Ele tá monto, cara. Pera. E aí? Mano, ele tem dente elástico. Que dente estranho. Ele quebrou. Ah! Cuidado, Irã. Meu Deus, o dente desse tubarão é elástico. Mano, o que que ele vai fazer com esse dente elástico? Eu não entendi, mano. Porque o dente dele é elástico. Meu Deus. Saiu com isso aqui daqui. Meu Deus. Meu Deus. O dente dele ali, mano. Ele voltou. Eu me mato. Eu quero ir pra casa do Miguel. Não era pra você estar na sua casa? Mano, eu quero ficar aqui com vocês. É, né? O que que é isso? É, mano. O que que é isso? Sim, mano. Tem que fazer alguma foto pra escapar desse tubarão. Bota alguma porta nisso. Me solta, mano. Bota alguma porta. Uma porta bem protegida. Beleza. Mano, o tubarão. Ele tá preso. Ele não prendeu. Olha isso. Fecha. Não, com o vrido não. Eu boto isso aqui, ó. O dente dele é elástico. Quebrou. Quebrou. Quebrou, mano. Cuidado, gente. O dente dele é elástico. Mano, eu sei disso. Tem um pedaço dele bem aí, mano. Mano, porque sua cabeça tá sangrando. Muito. Não, mano. Isso aqui não é sangrando, não, mano. Mano, dos céus, cara. Bora ficar aqui dentro da casa do Miguel. Mano, o pior é que tem um buraquinho aqui, mano. Eu acho que ele pode vir aqui e botar o dente elástico dele. Meu Deus. Tem um dente dele aqui. Por isso que tem um negócio vermelho aqui, mano. É a genzíbra. Eu falei, mano. Ele saiu. Saiu. Ah, velho vrido não adianta, mano. Olha lá, mano. Ele quebra. Ele matou eles. Ah, mano. Meu Deus, mano. O que foi isso? Nós tampando. Tampamos. Mano, o estranho, mano. Oh, oh. Mano, o dente dele, mano. É entrar dentro dele, mano. Sim, mano. O dente dele é elástico. Meu Deus. Que... Mano, esse elevador também tá possuído, né? Esse elevador tá meio estranho, né, mano? Sim, tá meio estranho esse elevador. Mano, tem que matar esse tubarão. Tem uma tética. Que isso, mano? Como você conseguiu botar a mão de mina? Meu Deus. Ai, essa tética não deu certo, mano. Esse dente velho é elástico dele. Ai, caiu em todo mundo. Caiu em todo mundo, mano. Não, em mim não caiu. Ai, caiu em mim agora. Não, caiu em mim também. Ai, mano. Dois feridos e dois sobreviventes só. Sim, mano. Ai. Toma cuidado, blocos. Ah, não. Ele levou na cabeça. Eu tô bem, mano. Eu tô bem. Como será assim? Eu vou arriscar a minha vida. Ah, ele tá com um pouquinho de dente. Cuidado, mano. Tem um dente dele aí. Ah, ele não tá conseguindo engolir coisas. Ele é mó boot. Ele é mó boot, bicho boot, cara. Toma cuidado com esses dentes elásticos. A gengibra, mano. Os dentes prenderam tudo aqui no apartamento. Onde que a gente tá, mano? O tubarão será destruído. O que, mano? O tubarão foi embora, cara. Eu tô vendo. Mano, um monte de pessoas morreram. Uhum. Caramba. O elevador ficou preso ali, mano. Fim. Fim. Fim.